Você viu ontem a thumb do Danza, que o PNG do Danza ficou com o Ipndalene? Sim, eu não ligo disso não. É estímulo, tá ligado? Solo. O jungle inimigo gosta de campar a solo. Por favor, tome cuidado. Capar não. Campar. Capar não. Capar a solo é foda. O jungle vai lá na solo e arranca as bolas do ganho, tá ligado? Tinha uma novela que eu vi, muito empatada, que o cara colocava outra cabeça para baixo e arrancava as bolas dele. Era Pantanal? Tinha uma novela chamada Pantanal? Não tinha? Ou não era Pantanal? Era essa novela que passava no Pantanal. O cara amarrava outra cabeça para baixo e arrancava o peru fora. Não mostrava, né? Mas tipo, o cara desmaiava. Alguém assistiu? Ou era Pantanal ou era Rei do Gado? Acho que era Pantanal. Eu não lembro o motivo, até porque eu não assistia com frequência. Ah, o Papaco não. O Papaco, ele não... O Papaco capava os ossos? O Pornhub? Mano, na época nem existia Pornhub, porra. Rei do Gado, os orímpios protagonistas. Ah, vocês são tudo novinhos, velho. Ninguém vai conhecer essas novelas véia. Que nem era da minha época, tá ligado? Só que passava reprise. Eu tinha 30 anos. Eu tinha 30 anos. Eu tinha 30 anos, só que passava reprise, porra. Era na hora de velho. O velho que curtia esse bagulho de fazendas, carai. Não esqueça de ter um blast. Nós estávamos no personnel. O velhoiene aqui. Oxe? Ouçamos, eles sókeram. Acabatão! Fodendo cara, era mais um básico que ela morria. Enemém, ele está perdido! Enemém, ele está perdido! Atáque! Errei o empenho, F. O que era meu se eu cidadasse o empenho? Falei que os gemas deles gostam de campar solo, já está lá, igual eu falei. Eu acho que o Zedjon é a dupla do Sundark talvez, mas é por isso que ele fica campando lá. Eu acho que é assim pelo menos. Passou um lance aqui em casa que é de volta quanto é o teu cu, porra. Pega essa lança e você já sabe onde se enfia, né? Eu estou indo para o jungle buff. Eu vou jogar uma Nike que vai ser tão divertido, eu vou jogar ela. Vai ter um shield do tamanho da minha pica, vai ter um bagulho que fica imunando minhas skills. Minhas duas skills, meu pulo no bagulho. Tudo será com você. Ah... Eu não tenho suficiente para isso, cara. Oh, você tem alguma coisa. Atacar, vamos lá. O inimigo está perdendo, no meio. Ah, porra, mano. O dano... O dano dá essa Xangaku pro resto. Nossa, o cara fodeu com o irmão ali. Oxi! O que que o menino virou nela? O que que o menino virou nela? Ele estava batendo nela também? O que que o menino virou nela? Ele também estava batendo na Xangá, mas o menino virou em mim... O que que o menino virou nela? O que que o menino virou nela? Não pegou com a ajuda do Xbox no PC? Você tem que logar na sua conta do PC no Xbox e resgatar lá. Ficou que o Xbox tem crossplay com o PC, na Sony já não tem, infelizmente, porque a Sony é uma preguicenta. Dá pra arrancar a cara esquerda? Não estou vendo se eles estão avançando, não é só Xangá sem vida, velho. Ah, tem um Fenrir aqui. Chegou ainda. Chegou a esquerda. Agora o Zubo está no seco, na Nike, igual assim. Chegou a B. Os inimigos voltaram à base. Sim! Não vai botar ninguém, porra. Mas deve ficar aí sozinho, se não. Não tem Xbox, não. O único jeito que eu sei é logar em algum Xbox de alguém e fazer isso. Tá ligado? Vai, calma. Vai, calma. Sniper. Duroc. Boa, Hamita. Soleste. Soleste. El. Hachimanzito. Oh, xixi. E aí Happy. Socorro. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Caralho. Puta que lá, pariu. Quer manjar God. Só o God. O Godhead. O Godhead. Tem skin exclusivo para o Xbox. Tinha do Kakojima do Xbox, quando lançou o Smash Console. E tinha o Zeus... O Zeus Xbox. Não era exclusivo, exclusivo, mas... Se você precisar de ajuda. Um cara de shout ainda, velho. Só não deu o kill pra mim, essa piranha. Deu o kill pro Raum, ao invés de dar o kill pra mim. Filha da puta. Espera aí a manjar. Ah, na hora que eu dou pulo aparece um 7, velho. Que azar do cacete, velho. Morreu também. Morreu também. Na hora que eu gasto pulo pra ver o mid-camp, tem um 7 lutado ali. Se foder. Buff buffado, teu jogo tem um? Foi. Não foi um buff tipo, ah, caralho, porra, banho buffado, que incrível. Foi um buff que ajudei ele. Buff de cooldown, tá ligado? O Zeus Xbox eu consegui resgatar na minha conta. Agora, o Kuku Camp, o PlayStation 4, eu não consegui. Mesmo não alugando em nenhum console. Mesmo não alugando em nenhum console. O inimigo ultimato está na minha conta. Ok. 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 Oh, ok. Mas a gente derrete gold, né? Tem um Ramo, tem uma Sola e tem a U. O GOLD não é problema pra gente Caraca R1, você foi mamado Ataca na esquerda! Ataca na esquerda! Ataca na esquerda! Os inimigos voltaram à base Não deixe de brincar com essa energia O inimigo foi destruído Os inimigos foram destruídos Os inimigos foram destruídos Esse inimigo é meu Oh não! Um alívio só pegou suas mãos É o diabo Oxi Oxi Que porra é esse rizinho Que porra é esse, velho? O cara caiu no cavalo, velho O cara caiu no cavalo O cara caiu no cavalo, velho O cara caiu no cavalo O cara caiu no cavalo O cara caiu no cavalo Tchau Minha poder já caiu no cavalo O cara caiu no cavalo Ah, entendi, pô. Entendi. Eu vou deixar ele, vai. Ao meu caminho. O que você acha? Você quer inimigo, porra. Nossa, estão fazendo nada mesmo que porra é essa? Um alívio que foi morto é não um bom signo para você. Oh, não! Um alívio que foi morto! Um alívio que foi morto. Não é um alívio que foi morto. Esse porra! Jogamos, hein? Jogamos, hein? Jogamos agora, hein? Eu e a Sol e a Emanjá aqui. Jogamos agora. Não tem nada, não tem nada Fechou a chave eu vou... sei lá, fazer um choque A gente tem dois itens aqui, porra é essa? Não tem... O cara está na pobreza, porra! Ataca, Gold Fury! Enemies in right place! Boa, boa, boa! Loa, boa, boa Transcendency... Na 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 na... Creech, porra! Your middle tower is under attack Atacar a middle phoenix Enemys spotted Help middle lane Enemys ultimate down Atacar a left Your team has destroyed a middle enemy Phoenix Esse ferreiro entendeu Que ele não consegue solar a merda Da Titã sai de mim Filha da puta Como é que a xangar tinha ult ainda velho? Tá rolando faz de maior tempo e ela tinha ult ainda dessa porra? Mano O ferreiro foi muito burrão mano Ele ficou indo em cima da sol toda hora Ela tem life shield e ela tem dano Ela não vai morrer pra você sozinho GG